Oi! Oi! Ai, vamos ver se dá certo, se não cai. Tudo bem? Tudo, e você? Fala da onde? Belzonte. Belzonte? É! BH, gente? BH! É Mineirinha? Mineirinha. Como é que é teu nome que eu não registrei? Eu só peguei aqui, mas eu não registrei. Rogério, você é ciclista? Sou ciclista, sou atleta de competição. Ai, que arraso! Puts, muito te admiro. É muito bom. Mas aqui, eu tenho uma história... É, eu tenho uma história com você. Em 89, vocês foram em Montes Claros, Minas Gerais, fazer um show. Você lembra da cidade de Minas Gerais? Como é que era o nome? Montes Claros. Montes Claros, sim, lembro. Então, aí eu lembro que vocês estavam num hotel e sempre quando vocês vinham na cidade, tinha um ônibus que levava vocês pro show, né? E tinha muito tumulto na porta do hotel. Aí, na entrada do hotel, era de vidro e a Xuxa tava dentro, assim, e as pessoas querendo pegar na mão dela, ela pegou e chutou a porta de vidro. Aí quebrou a porta de vidro e foi uma maior confusão. E vocês tiveram que sair correndo pra entrar dentro do ônibus. Era muita gente, era muita gente, né? É, dava pra fazer um show na porta do hotel. Normal, era sempre assim. Sempre assim. Eu acho que tinha, às vezes, claro, tinha lugares que, às vezes, na porta do hotel tava mais cheio do que no show. Verdade. Até mesmo aqui em Belo Horizonte, vocês davam muita gente na porta do hotel. Sempre. E o Mineirinho sempre enchia, né? Mineirinho era sempre lotado. Sempre lotado. Realmente, os shows todos em Minas sempre foi, assim, realmente marcante. Porque sempre tava muito cheio, muito cheio. E era um show delicioso de fazer. Porque o retorno, assim, também era magnífico. Era magnífico. Verdade. E você também já foi fazendo um show seu. Você fazia muito comício, não fazia? Fazia. Então, você já foi em Montes Claros fazer? Eu lembro de você. Você fazia comício. Montes Claros? Montes Claros. Você e o Conrado. Sim, o Conrado fez muito. Conrado até fez mais que eu. É. E ele foi muito. Mas isso tem muito tempo. Tem, tem muito tempo. Se eu não me engano, foi no começo do nosso casamento. Foi. Foi muito tempo. Eu tava casada. Aham. Aí teve coisas que eu fui junto com ele. Mas tinha muitas coisas que ele fazia mais do que eu. Fazia falta. Mas eu lembro que Montes Claros tinha, sim. Era, tinha sempre... Se eu não me engano, acho que era um deputado. Que sempre contratava o Conrado. Sempre contratava o Conrado. E realmente foi muito legal. Foi uma... Era uma fase legal. Ai, Jesus amado que esse negócio... Você já fez o print? Vou fazer agora. Só falta essa benção aqui, caiu. Peraí, deixa eu tirar o óculos. Porque... Ó, ó. Ai, Jesus. Cadê? Agora, vamos. Eu tô com o iPad. Pronto. Aí o iPad... Diga X. Deixa eu ficar assim, vai. Diga X. Peraí. X. Agora foi, Chica. Segura. Agora quase o meu gato derruba a minha luz, Jesus amado. Vou te falar. Olha, hoje tá uma benção. Aqui, eu sempre fui fã de... Eu sempre fui sua fã. E isso que o rapaz falou aí. E ele falou tudo a verdade. Você tem todo o carisma de estar na televisão. De fazer muito sucesso. Tem muita gente que tá na televisão que não merecia estar na televisão. E você é uma pessoa que tem todo... A simpatia com a Xuxa. Eu acho que você lembra muito a Xuxa. Né? Aquela... Passa a verdade, né? Gente, vocês são demais. São os olhos de vocês. Mas eu... Pode falar. Eu tenho tanta sorte. Eu vou muito no Rio de Janeiro. Eu sempre te encontrava no Rio. Você comia muito no Porcão. Eu sou de Belo Horizonte. Mas eu tenho um tio que mora no Rio de Janeiro. Eu ia sempre. No entanto que agora, antes da pandemia, eu fui e encontrei com a Andréia, a Veiga. Ela é em Ipanema. Sim. Porque ela é mais Zona Sul. Ela é mais Zona Sul. Eu lembro que eu encontrei você e o Corrado foi no Porcão. Mas isso tem muito tempo também. Em 98? Sim. Deve ter sido porque Porcão, infelizmente, fechou, né? Fechou, é. Nossa, mas você é sério. A gente já se encontrou. Muito, muito. E eu agradeço demais. Como é que é o seu nome? Fala de novo? Rogéria. Rogéria, Rogéria, né? Eu vejo assim, Deus tem um propósito na vida de cada um. E os propósitos, eles têm que se cumprir. Independente do tempo, o tempo para Deus não é o mesmo para a gente. Mas eu fico vendo que diante das lives, de estar conhecendo um pouquinho de vocês, meus seguidores, né? Só tem me dado mais força para continuar. Vocês me engrandecem, vocês não têm noção o quanto vocês me engrandecem ainda, mais e mais. E eu fico muito feliz de estar conhecendo cada um, um pouquinho de cada um, das palavras que vocês me falam. Eu falo que, né, isso é tudo o olhar de vocês, mas eu sei que o olhar do público é como a voz, que é de Deus. Verdade. Então, eu fico muito feliz, gente. Olha, vocês não têm noção o quanto vocês me agradam, Jesus. Mas sabe o que acontece? Porque naquela época, vocês eram muito intocáveis, entendeu? E agora a gente consegue ter esse contato com vocês, né? Era intocável, era muito interessante, né? Era algo muito interessante. Era normal, porque como é que a gente ia ter esse contato assim, né? Era diferente. Imagina, em 89, quando vocês foram em Montes Claros, ela era uma roça, praticamente. É. Entendeu? Não ia artista lá, praticamente. Eu lembro da Interesão, Interesão. E ela não tinha Montes Claros, né? É, é o norte de Minas. O Marcos fica lá no sul de Minas, né? Norte de Minas. Norte, norte de Minas, desculpa. É, é, é. Perto da Bahia. Perto da Bahia. É, eu lembro... Eu fui com os Trapalhões também, em Montes Claros. É, eles iam muito. Aham. É, até o Mirco. Montes Claros é uma cidade muito abençoada, porque ela recebe muita gente. Ela leva muita atração, né? Eu acho isso muito legal. Porque tem muita... Ela tem exposição agropecuária, ela tem muito. Pronto. Isso aí. Eu acho que é por causa dessas coisas. E isso ajuda, né? O público ter um pouco mais de contato. Agora, com a Interesão, a gente está mais forte ainda. E eu fico muito feliz. Mesmo. Muito obrigada, viu, Rogério? Adorei te conhecer. Vai, que a próxima vez que estiver aqui pelo Rio, a gente se encontra de novo. A gente tirou a foto. Aí a gente vai falar comigo, hein? Vou sim. É porque, geralmente, no restaurante, a gente tem vergonha. Tipo, a pessoa está ali comendo, a gente vai atrapalhar, né? É diferente. Mas um dia, se a gente encontrar, eu vou criar a foto, sim. Fica com Deus, né? Fica com a ideia de pegar. Multiclase. Agora eu sei. Você te conta. Conta de novo. O sorvetão gosta de mamão. O sorvetão gosta de... Come macarrão. Eu só como. O sorvetão come tudo. Não, é só comer mesmo. Vou cantar esse no sábado, viu? Porque todo mundo está pedindo, eu canto no sábado agora. Combinado? Faça. Beijo. Então, tá bom. Amanhã. Beijo, linda. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa. É verdade. Gente, olha, é porque tanta coisa que a gente vai fazer na live... Eu vou ficar sem óculos, vocês gostam, né? Eu sem óculos, vou ficar. É que às vezes eu não consigo ler, mas eu vou forçar. Vou cantar sorvetão amanhã, combinado? Tá? Tem que puxar aqui a música. Eu acho que vai ser fácil. Mas vai ser playback, gente. Eu não tenho o BG da música. Tá bom? Não, fiquem tristes, mas vamos cantar, que isso é que vale. Vambora, já estou chamando mais uma pessoa, hein? Hoje vocês estão demais. Oi! Olá! Tudo bem? Que felicidade! Que bom! Você não tem noção, realizou um sonho meu. Que bom! Como você já me fez feliz... Você me fez e se faz muito feliz. Ai, que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Vocês também estão me fazendo muito feliz. Tem uma filhinha que chama Duda. Tem uma filhinha que chama Duda também, que está aqui. Só que ela é menorzinha. Ai, menor que a sua. Ai, que linda! Como é que... Ô, Duda! Cadê ela? Deixa eu falar com ela. Ai, meu Deus! A sua internet que está travando aí. Vê se melhorou. Volta! Voltei! Voltou! Ai, que bom, que bom! Duda, quanto você tem? Nove. Nove! E você também tem que usar óculos para enxergar de perto ou de longe? Os dois. Você gosta? Não. Tem que usar, né? Senão, como é que faz? É. É? Adorei te conhecer, viu? Que depois... Se você não sabe quem eu sou, depois você pede... A mamãe te mostra aí no YouTube. Tá bom. Andréia, te amo. Tudo de bom pra você. Te desejo sempre tudo de melhor. Já dancei muito na minha sala, quando pequena, com as suas músicas, viu? Tô falando do coração. Muito obrigada. Eu sei que é de verdade. Eu sei que é de verdade. Como é que é tudo isso aí? É de verdade. Chamei no YouTube. Patrícia. Patrícia, vocês estão aonde? Eu moro em São Paulo, na capital. São Paulo. Amo São Paulo demais. Como eu recebo o amor de São Paulo. É do Brasil todo, mas é claro, como São Paulo maior. É literalmente gigantesco o amor que eu recebo daí. Muito obrigada. Se preparem, então, amanhã para dançar mais na sala, tá? Você está acompanhando as nossas lives. Com certeza, com certeza, com certeza. Então, bora. Um beijo enorme. Com certeza, um beijo enorme. Se cuida aí, você e toda a sua família, viu? Você é linda. Você também. Obrigada. Obrigada. Beijo. Faz a foto, faz a foto. Vou fazer com a minha filhinha. Faz? Traz a sua dudinha, vai. Um beijo, Andréia. Oi. Muito feliz, viu? Um beijo. Deus abençoe. Cuidem. Você também. Você também. Tchau. Tchau. Ai, fui. Ai, meu Deus. Andréia, te amo, cara. Meu Deus. Eu sou teu fã, cara. Meu Deus do céu. Gente. Nossa, eu tentei tanto falar com você, cara. Meu Deus. Só um minuto. Tá. Da onde que você fala? Ah, de Fortaleza. Meu Deus do céu. Olha. Que lindo. Tá em Fortaleza? Sou de Fortaleza. Nossa, meu... Meu... Gente, eu tô tremendo. Cara, eu amo você. Todas. Todas, 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 todos. Gente. Muito obrigada. Nossa. Deixa eu te mostrar aqui. Davi. Davi. O que é que você quer mostrar? Fala. Só um... Tá. Ele arrasou. Deixou o telefone apoiado. Ah, meu Deus. Gente, você... Gente, o que é isso? Você tem tudo? É. Olha só. É o que faço. Olha, perfeito. Olha só. Nossa, eu queria tanto mostrar pra você, gente. Meu Deus do céu. Tá me mostrando. Deixa eu te mostrar outra coisa. Mostra. Adoro, gente. Vocês são demais. Olha isso. Rapaz, você que fez. Aham. Eu costuro. Olha só. Perfeito, Davi. Deixa eu vestir pra você. Deixa eu vestir pra você. Você usou no carnaval? Não. Eu faço coleção de vocês. Aí eu... Já pego. Pronto. Fechou. Fechou. Tá lindo. Meu Deus do céu. Tá um chiquito. Com certeza. Olha, deixa eu te falar. Eu amo demais você e todas as paquitas da nossa geração, da primeira geração, Andréa Veiga, você, entre outras, são maravilhosas. Gente, eu tentei tanto esses dias me conectar com você. Ai, eu tô tão feliz. Gente, vocês não têm noção. Eu queria mostrar isso pra vocês. Vocês não têm noção, gente. Nossa. Olha, eu tenho uma vermelha. Eu tenho... Deixa eu pegar. Adoro. Você fez... Gente, ele fez tudo. É ele que faz. Olha só aqui. Aqui, assim. Nossa. Ninguém tem. Que foi usado. Branca. Linda. Nossa, linda. Quantas são que você fez e tem? Olha a nossa branca. Nossa, essa nem a gente usou na vida. Você inventou. Só um minuto. Estou te aguardando. Que a nossa internet abençoada fique tranquila. A vermelha. Lindo. São as quatro. É essa que você fez? Essas que você fez? Não. Tem mais. Tem mais. É muita coisa. Quantas você já fez? São 12. Eu tenho 12. Aí eu estou tentando fazer... Agora eu dei uma parada, mas eu estou tentando fazer o restante. E você trabalha com isso? Eu costuro com a minha irmã. E aí a gente começou... Eu comecei a fazer. Também tem um amigo meu que faz. Que é o Michel. E a gente junto começou a confeccionar. E aí eu comecei a fazer com ele. E estamos aqui. Gente, lindo. Olha, cada... Vocês têm mais do que eu tenho. Pois é, eu quero fazer todas, 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 deixar todas lindas e esportes. O Jota em São Paulo fez, né? Tem todas as pardas de todas as gerações. Meu Deus do céu. Que maravilha. Eu consigo. Que trabalho lindo. Parabéns. Obrigada. Lindo. Trabalho bem feito. Lindo. E olha, magnífico. Tem até... Vocês inventaram a farda branca da minha geração. Eu fiz um chapéu preto. É gratuito. Porque na minha época não tinha o preto. Não tinha, mas eu prefiro... Lógico que eu prefiro o azul. Que o azul é a combinação perfeita, lógico. Gente, que coisa. Meu Deus. Parabéns. Você é muito talentoso, viu? Obrigada. A galera que está aí junto com vocês. E vocês estão paradinhos? É, a gente está parado. O meu amigo Michel também. Que é o que a gente confecciona juntos. Ele é uma maravilha de pessoa. Ele também é paquito. Arrasou. Depois manda foto. Vocês já me mandaram foto ou não? Não, eu mandei no direct para você. Só que assim, eu até entendo pela... Tipo, é muita gente querendo falar com você. Eu estou nervosa. E aí assim, eu até entendo que você não tenha me respondido por conta de ser muita gente. Aí eu digo, não, eu vou mandar aqui. Eu vou mandar aqui porque aqui ela vai ver. Ai, graças a Deus. Ai, deixa eu só te mostrar rapidinho. Só uma, pera. Não, eu estou falando para a internet do Caís Jesus Amado. Olha isso. Só essa. Pronto. Essa é do LP. Essa foi, junto com o meu amigo Michel, a gente conseguiu fazer juntos. É, porque essa é mais difícil, né? Eu, não sei. Na minha concepção, essa parece ser mais difícil, porque tem essas... Como se fossem umas placas, assim, né? A gente chama de gladiadora, né? Gladiadora. A gente não é pouca coisa não, gente. Ou a Xuxa arrasava, colocava a gente. E depois que passou a fase das roupinhas de elanca, né? Aí foi só ficando roupa top. E tudo ela que aprovava. A ideia vinha tudo da cabeça dela. E ela que aprovava. Então a gente só tem que agradecer cada farda que ela fez na vida para as paquitas. Que foi tudo da cabeça dela. Olha, eu apanhei muito para aprender, viu? Muito. Mas eu disse, eu vou conseguir fazer. E está aqui. Eu fiz. Você está de parabéns. Faz o print aí para você guardar. E depois posta. Com certeza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que tudo. Foi? Ai, obrigada, gente. Nossa, que delícia. Que maravilha. Obrigado, Andréia. Um beijo grande. Te amo, te amo. Obrigada. Beijo, obrigada. Fica com Deus. Tudo de bom. Até o dia de um abraço, né? Que a gente consiga se encontrar para dar um abraço. Com certeza. Com certeza. Um beijo para a Letícia. Eu amo demais também. Eu vou falar e ver com ela. Estejam ligadinhos aí. Pronto. Beijo. Tchau. Gente. Tô com vontade de entrar na tela. Saí abraçando cada um de vocês. Como eu não posso por causa da tela e porque tem a pandemia. Recebam todo o amor que vocês mandam para mim. Eu retorno para vocês. Com toda essa força, tá? Que vocês me mandam. Muito obrigada. Tô indo lá. Amanhã aguardo todos com a nossa live musical às 5 da tarde. Horário de Brasília. E domingo tem a live com a Lelê. Tá bom? Às 8 horas da noite. Eu sou a Betão e a Paz Tela. Tchau, gente. Tchau, gente. Amo vocês. Obrigada.